Opa, boa noite pessoal! Bom, vou falar hoje da lanterna Nightcore P05. Vamos lá, já abri, né? Se não me engano, ele não tem bateria, tá ok? Então, ó, quem for comprar essa lanterna, já lembra que não vem a bateria. Deixa eu ver se ele tá sem a bateria mesmo. Deixa eu pegar aqui uma bateria minha. Bom, ok, uma bateria da Nightcore, CR, não, RCR123A. Vamos lá, né? 650 mAh. Vamos lá, abri. Não sou muito de ler o manual, né? O manual. Deixa eu ver. É uma lanterna realmente bem compacta, né? Eu tô com a minha Nightcore P12. Então, a diferença de um para o outro, tá ok? De um para o outro. Bom, olhando aqui, né? O que que tem aqui? Então, o liner, né? Deixa eu ver. Dois O-Ring, O-Rings, né? Um maior e um menor. E o clipe? Hum, esse clipe encaixou aqui. Dá pra botar no bolso, né? E também, vantagem que você pode girar ele e colocar na aba do boné. Tá ok? Então, tem essa vantagem. Vamos lá. Ele tem um botão aqui. Vamos ver o botão aqui. Primeiro botão, né? É a selecionar aqui, estrobo, né? E... Deixa eu ver se ele tem outros modos aqui. Não tem botão lateral. O que que eu percebi nessa lanterna? Ele não tem um modo de memória. Tá ok? Ó, eu deixei no fraco. Quando eu ligo, ele vai estar sempre no porto. Então, ele vai sempre iluminar no 450 lumens. Porém, ele tem dois botões aqui, ó. Né? Eu não enxergo bem. Acho que é aqui, ó. Aqui, dois botões, tá? Esse botão na lateral aqui, você pode ligar direto o estrobo, ó. Essa é a vantagem. Então, você pode ligar direto o estrobo, ou então, na luz mais forte. Então, é essa a vantagem da lanterna. Deixa eu desligar as luzes. Modo estrobo na tecla lateral, ok? Então, verificando aqui. Agora, o modo, né? Forte, 460 lumens. Aí, eu venho aqui, eu boto no médio e fraco, tá? Nesse fraco aqui, com essa bateria aqui, só vai durar 1 hora e 45 minutos. Nessa lanterna aqui, então, é... Quem for acampar, não é interessante, porque a bateria vai descarregar rápido, ok? Então, seria isso aqui. É um vídeo mais rápido. É mais uma lanterna, com certeza, tática. Né? Mais para tática e defesa. Né? Ok? E day carry para uso diário, não para acampamento. Por causa da durabilidade da bateria. Bom, então, a gente vai fazer dois testes, tá? A Nightcore P12 contra a P05. 460 lumens contra 1000 lumens, tá ok? Bom, 460 lumens e aqui está em 1000 lumens. Bom, eu vou ser sincero, não estou vendo muita diferença, não. Tá ok? Eu vou pegar aqui. Opa! Pronto, 1000 lumens, né? 460 lumens. 460 lumens, 1000 lumens dá P12. Ok? Deixa eu ver. 1000 lumens e 460 lumens dá... Deixa eu desligar aqui. P05. E a P12, isso aqui. Tá aqui. Diferença de um para o outro, tá ok? P12 e P05. Bom, então, é isso aí, pessoal, tá? É importante tirar essas dúvidas, porque às vezes você compra uma lanterna mais compacta, né? A P05, então, eu vou dar minha opinião, tá ok? Então, minha opinião. A P05 é mais lanterna para policial e também serve para EDC, porém não serve para camping. Por que que não serve para camping? Ele tem pouca durabilidade de bateria. Então, essa é a desvantagem dessa lanterna. Super compacto, né? A P12 é maior, mas, porém, a P12, esse modelo, a P12 aqui, ele dura, no modo mais fraco, 520 horas. Aí é muita coisa. Um vai dar 1000 lumens, né? E outro dá só 460 lumens. Deixa eu ver se eu boto de lado, que eu não estou enxergando. Um vai dar a distância 150 metros, outro 232 metros, né? Um somente tem, com a melhor bateria, 4 horas e 15 minutos, outro tem 520 horas. Um tem 5.650 candias, outro tem 13.500 candias. E o restante é igual. Resistente a impacto é 1 metro e meio e resistente a água 2 metros. Resistente a água 2 metros, ao impacto também, candias, não sei se vai dar para ver aí, né? Timer e comparando os dois últimos aqui, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.